São mais de 20 anos de tradição e história e só de olhar para o mascote desse bloco, já dá para saber que bloco é esse. É o Vaca Atolada, que arrasta uma verdadeira multidão na segunda-feira de carnaval. Temos que conduzir a Vaca Atolada, porque senão ela fica enganchada. É mais de 20 anos de sucesso, é só família, é só paz, é só alegria. E como já é tradição no desfile da Vaca Atolada, os homens se fantasiam de mulher e caem na folia. A gente só sai do armário uma vez na vida, né? Carnaval, Vaca Atolada todo ano. A gente aproveita para sair do armário pelo menos uma vezinha no ano, né? E vamos que vamos, Vaca Atolada! E o que começou como uma brincadeira foi, aos poucos, conquistando foliões de todas as idades. Gente que segue a Vaca em clima de alegria, irreverência e descontração. Em 25 anos a gente vem lutando para manter essa festa, então para a gente que vive no bairro Matinha é muito importante esse carnaval. Vale a pena estar com a família, com os amigos, tudo perto de casa, tudo tranquilo, é muito bom. E irreverência é o que não falta por aqui. Dá só uma olhada na originalidade dessas foliãs. Sempre eu vi uma Vaca Atolada aqui, ó. O que você acha aqui do carnaval? E à medida que o bloco passava, uma multidão seguia atrás para curtir mais um dia de carnaval. E quem não foi atrás, esperou na porta de casa mesmo, tudo para ver a vaca passar. E aí 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 E aí